Música Vamos dar as nossas mãos e lá vamos programar, tentando, reunir-nos aqui reunir-nos aqui para glorificar o rei Jesus reunir-nos aqui para glorificar o rei Jesus reunir-nos aqui para glorificar o rei Jesus Senhor, adorar o rei Jesus Senhor De si mesmo te esquecer, só pensar em Cristo, rei Jesus De si mesmo te esquecer, só pensar em Cristo, rei Jesus De si mesmo te esquecer, só pensar em Cristo, rei Jesus De si mesmo te esquecer, só pensar em Cristo, rei Jesus De si mesmo te esquecer, só pensar em Cristo, rei Jesus De si mesmo te esquecer, só pensar em Cristo, rei Jesus Amém Amém Alguém que enota tanto o coração de todos os dias É o índice número 5 do cartão cristão de Deus A Deus temos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos, Deus Dê-me a mim, dê-me a você E por isso, como filhos, nós poderão, nós glorificamos E por isso, como filhos, nós glorificamos O Deus tem glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos, Deus Glória que enotaçam Só graça não seja o paz, Deus Dê-me o que dá por A glória, a morte, a encarna do céu E do ar e do mar, e do ar, e do ar E do ar, e do ar, e do ar A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória Oh, canto do céu, seu Filho bendito, oh, mas tudo bem. Por graça real, por graça de Jesus, o Rei do seu sangue, oh, mas o seu amor. Perança de céus, o sangue, o puto Jesus, o outro resobado. Mesmo lá, mesmo lá, e Hernando tomá, a Jesus salvador, a Deus perintoso. A Deus temos glória, o canto do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas almas, nos chamou, nos vencimentos do Filho de Deus. Vimos comidas, nos chamou, nos chamou, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu, teu Filho bendito, o canto do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos do céu, teu Filho bendito, o canto do céu. Vimos comidas, nos vencimentos 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 do céu. Amém. 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 Amém.